Há quem diga que a capoeira é uma dança, um jogo, mas desde a sua origem o que os capoeiristas mais fazem é lutar por reconhecimento. Condenada à ilegalidade no passado, hoje a capoeira é uma das expressões culturais mais importantes do Brasil. Por isso, uma lei municipal criou a Semana da Capoeira, que está na sua segunda edição. As comemorações vão de 10 a 17 de março e integram o calendário cultural da cidade. A programação da segunda semana da capoeira inclui apresentações culturais em diversos pontos da capital e traz um alerta sobre a importância da defesa do meio ambiente e da doação de sangue. O objetivo dessa roda é a integração entre os capoeiristas e alguns grupos de capoeira para que a gente venha sempre renovar, venha sempre mostrar realmente a verdadeira capoeira. Muito além da luta, a capoeira envolve a música e a dança como aspectos fundamentais da sua cultura. Como esporte, se tornou uma atividade educativa e inclusiva. A capoeira era de crianças de 4 anos de idade até os 100 anos. Nós temos aqui pessoas da terceira idade fazendo capoeira. É dificultoso, é. Mas na dificuldade dela, a gente não vai dizer que uma senhora, a maioridade de 70 anos, vai fazer a mesma coisa que um jovem de 15 anos. Então é desaferenciado. A capoeira não é só a música, é a dança, é o folclore, enfim, é tudo. A capoeira atualmente é considerada patrimônio cultural e material do Brasil. E por não ter preconceitos, reúne homens e mulheres de todas as idades. Tanto para homem, mulher, criança, adolescente, né? Já terceira idade, né? Para todo mundo. Quem quiser participar é um jogo aberto, um jogo de paz. Entendeu? E sem falar que faz muito bem a saúde. Aqui eu só vivia doente, depois que eu estou na capoeira, eu estou ótima. É uma educação boa para nós e ajuda, né? Para nós. Mas é bom demais a pessoa fazer capoeira. Eu gosto da capoeira e eu se importo na capoeira. Eu não posso jogar alguém jogando, que vou jogar tão bem. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar, vamos jogar. Obrigado.